Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje é dia dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois, a partir de agora você interagindo aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso WhatsApp, já colocando na tela, tá aí, já tá na tela, Grande Gico, 997-8244-26, fica à vontade pra você enviar reclamações, denúncias aqui pro nosso canal, pra redação do Jornal da TV SB Notícias, meu povo, vai compartilhando também aqui o nosso jornal, tá certo? Compartilhem, clique aí no gostei, ative o sininho e fica à vontade, meu povo, fica à vontade, vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, boa semana pra todos vocês. Olha, a polícia civil investigando aí, né, a morte, né, do ganhador da mega-sena na cidade de Hortolândia, 47 milhões de reais ele teria, né, ganhado aí em 2020, mas, olha só, suspeitos, presos, detidos, são de Santa Bárbara do Oeste, pois é, esse Hulk, né, seguido de morte que ocorreu na semana passada, inclusive, veja aí, ó, este indivíduo, essa pessoa teria envolvimento, é um transexual de 24 anos, um transexual que foi detido ontem, é, no bairro Molon, na Rua da Prata, é, pela Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, acusado de ter matado, inclusive, né, é, o dinheiro que foi, é, transferidos, os 18, quase 20 mil reais que foram transferidos pra conta, seria pra conta dessa travesti aqui de Santa Bárbara do Oeste, a transexual, então, a polícia agora tá investigando, uma pessoa foi detida, mas foi, é, solta, né, vai responder, liberdade, outras duas pessoas estão foragidas aí da polícia, segunda prisão, como eu disse, de um suspeito aí de 28 anos, né, esse outro foi detido lá no bairro São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein, quem teria, é, feito, né, essa barbárie com o Jonas, ganhador da Mega Sena, lá na cidade de Ortolândia, mas todos, a polícia já sabe que todos os envolvidos, praticamente, são aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, semana passada, na realidade, foi uma semana bastante turbulenta, né, para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, com essa série de execuções envolvendo, né, pessoas aqui da nossa cidade. Dois rapazes foram vítimas de roubo, no início da madrugada de ontem, no bairro Fernando Molon, aqui também em Santa Bárbara do Oeste, e ficaram, veja só, sem o veículo, minha gente. Levaram objetos, levaram também, é, dinheiro, a polícia militar foi acionada, no plantão policial, um homem de 26 anos e de 34 anos, que estavam com o veículo estacionado na rua professora Zilda Aparecida Molon, próximo a um clube, foram abordados por cinco indivíduos que fizeram a menção de estar armados, né, e levaram celulares, relógio, carteiras, documentos, cartões bancários, levaram um veículo também, é, de propriedade aí das vítimas e, ah, por, por, por fim, em sequência, os bandidos saíram com o veículo em alta velocidade. A polícia agora tá em busca, né, desses criminosos que fizeram esse roubo, né, de, é, objetos e também de veículo no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha a área policial bastante movimentada, né, nesse final de semana. A comerciante de 35 anos, é isso, uma mulher teve, né, uma surpresa ao chegar para abrir a sua loja, é, no sábado, ali na rua Araçatuba, bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste. Veja só o que ocorreu, ladrões, é, haviam entrado, invadido a loja na madrugada e levaram vários objetos, né, eles praticaram esse furto e, oito horas da manhã, quando a proprietária chegou para abrir a loja, notou aí, é a falta de 40 peças de roupas femininas avaliadas em 4 mil reais. Fato esse apresentado na delegacia aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Os criminosos entraram na loja por meio de uma porta de vidro de blindex, eles quebraram. A vítima informou que sua loja fica em cima de um depósito de material de construção e é possível, inclusive, através das câmeras de segurança, é, ver, né, a ação dos bandidos, hein? Isso, agora a polícia vai buscar, é, tentar buscar pistas para localizar através dessas imagens para ver se chega até esses criminosos. Três homens agora roubaram uma carga. Veja só, ontem aqui na nossa região foi num posto de combustível. O motorista parou ali para tomar um lanche e quando voltou, retornou para o caminhão, os bandidos já estavam na cabine, minha gente. Foi na rodovia Anhanguer, SP 330, na altura ali da cidade de Nova Odessa. Nenhum criminoso foi preso, ninguém foi detido. A vítima de 53 anos, esse caminhoneiro que vinha da cidade de Roda Velha, Bahia, para descarregar no Porto de Santos, disse que ele parou, então, neste posto de combustíveis na, em Nova Odessa, para se alimentar, né, e estacionou, né, o veículo ali e tal, mas quando voltou, né, que ele teria ido na loja de conveniência, ali viu que os bandidos já tinham, é, é, dominado ali o veículo, né, o rapaz foi abandonado, é, num, num local, né, e cobriram lá a cabeça dele, né, e ele depois notou que tudo, tudo estava silencioso e aí chamou a polícia, voltou a esse posto aí de combustível, 350 mil, hein, 350 mil reais, é, é, de carga, é fardos de algodão, não é isso, produção? Olha, carga de fardos de algodão avaliada em 350 mil reais, 350 mil. Bom, quero desejar pra você aí uma boa semana, tudo de bom pra você, claro, tudo de bom, né, que muita saúde, muita paz, que você possa compartilhar aqui as notícias do SB Notícias, né, que você possa compartilhar sempre, né, as informações pra que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. O nosso jornalismo está aqui sempre empenhado, é, para você e por você e o nosso jornal diariamente sempre compacto com informações precisas, né, levando, é, pra você que tá aí no seu lar, no seu escritório, no seu trabalho, nós desejamos tudo de bom. E amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, meu povo, vamos pro rádio agora, vamos lá pra Rádio Brasil, a M690 e também pelo 81,9. Mexeu com você, mexeu comigo. Boa semana, meu povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.